A MENINAS MARAFADAS A MENINAS MARAFADAS O Carnaval em Loulé que é valente Brincam novos, brincam velhos Brinca toda aquela gente E quem for lá vê as ouve virginica Ai, um todo louletano Não sei que de tia anica Também a fé é sincera, não engana Não há santa mais amada Que a divina mãe soberana Não sem ficar, sem ir dançar Se o tocador é sabedor como o demónio Sou de Loulé, pula-me o pé Festa de truja é para mim Só ver harmónio Olhão faz bom charém Sombras bem faz ao mal Estou e bons filhos têm Loulé, bom carnaval Olhão faz bom charém Sombras bem faz ao mal Estou e bons filhos têm Loulé, bom carnaval Olhão faz bom charém Sombras bem faz ao mal Estou e bons filhos têm Loulé, bom carnaval Olhão faz bom charém Sombras bem faz ao mal Estou e bons filhos têm Loulé, bom carnaval